A CIDADE NO BRASIL 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 Estragou-me os meus planos porque eu não estava a contar nada com aquilo mas porque eu deixei fluir porque eu não encuquei com aquela situação até foi muito mais monéfico para mim estás a ver a ideia? Se tu permites que esta situação possa iluminar a tua vida digamos assim tu vais ter muito melhores resultados então estas pessoas com a qual tu podes já estar a ter aqui algumas turras ultimamente são exatamente essas que te estão a mostrar que o mundo é muito maior do que aquilo que tu possas imaginar e que há outras coisas em que tu podes também acreditar que te poderão ajudar ok? Então olha para para pensar o que é que te aconteceu nas duas primeiras fases em que o júpiter esteve em peixe a primeira foi de maio a julho de 2021 e a segunda foi de janeiro a maio de 2022 e agora será a terceira e última vez então vai lá à tua agenda ver o que é que aconteceu para trás se veste alguma desilusão alguma situação ligada com relacionamentos que de alguma forma te possa ter mexido contigo e que agora vai voltar outra vez a vir à tona pode ser com pessoas diferentes pode ser com situações diferentes mas com a mesma sensibilidade a mesma sensação e aí tu vais entender que há uma aprendizagem a fazer e essa aprendizagem é de abrir os teus horizontes o deixar vir outras coisas para a tua vida para além daquela coisinha que tu tens ali sempre estipulado o teu dia a dia a tua rotina aquela coisa que tu sempre ali no ramo-ramo formiguinho que leva a comida para o formigueiro e já na lida e há dia sempre a fazer a mesma coisa sempre igual abre horizontes deixa fluir deixa vir outras coisas para a tua vida e tu vais ver como este Júpiter vai ser muito mais benéfico para ti caso contrário voltas outra vez a ter-te ilusões porque se tu não estás a aprender a bem acabas por ter que aprender a mal está a ver? eu vou te dar aqui uma carta do orado da esta cartomácia só para nós percebermos como é que estará a tua energia agora durante este Júpiter em peixes e termos aqui um pouco mais de informação está bem? então meus amigos virgem olha atenção a esta carta esta é uma carta que é muito responsável muito segura muito estruturada muito madura mas também muito pesada ok? e provavelmente tu deves estar a sentir isso tu deves estar a sentir este peso em cima de ti ok? e é importante que tu percebas que com este peso não vais a lado nenhum ok? é importante que tu tires este peso de cima depois já vamos a falar em relacionamentos parcerias portanto olha para a tua parceria não como uma obrigação de que a pessoa tem que estar ali à altura para te ajudar a fazer as coisas contigo para estar ali como tu queires mas sim deixa fluir um pouco mais utiliza mais a tua sensibilidade não exigas tanto nem do outro nem da ti porque aqui também podemos estar a falar de relacionamentos de ti para contigo próprio ok? contigo próprio por isso é que é importante que tu sejas mais leve deixa fluir um pouco mais não ponhas tanto peso em cima não dês tanta importância às situações ok? deixa fluir porque quando tu pões demasiado peso isto vai-te pesar olha eu até costumo dizer vai-te pesar nos ossos ok? e tu vais começar a sentir às vezes os ombros encurvados parece que os ossos tendem algumas fraquezas dentes um bocado mais fracos ok? problemas ligados com tudo que é duro no teu corpo exatamente porque estás muito ali na rigidez muito no peso e precisas de deixar fluir ok? precisas de flexibilizar ok? mesmo assim vou-te tirar aqui uma carta dos planetas só para termos aqui um último conselho em relação a esta energia os meus caros amigos virgem ora meus caros amigos virgem esta é uma carta que reforça tudo que eu disse anteriormente ok? esta carta diz confia ok? confia deixa fluir acredita em algo maior tu vais ver como se tu confiares mais e não pôs tanto peso não pôs tanta exigência não pôs tão não pôs tão fechada ali na rigidez tu vais ver que uma coisa toda vai fluir que vai uma forma muito mais agradável para ti ok? e principalmente nos teus relacionamentos tu vais ver que uma coisa vai realmente tornar-se mais agradável menos pesada menos fria menos dura e muito mais leve e muito mais fluida combinado? não esqueças que eu estou por aqui algumas vezes por semana em lives a responder as tuas perguntas por isso se tu quiseres vi aqui colocar a tua pergunta para ter essa tua orientação estou aqui para ti só precisas de subscrever este canal que é para seres notificado eu nem sempre apareço aqui às mesmas horas conforme tenho a oportunidade portanto quando vires que estás a ser notificado e quiseres passar por aqui colocar a tua pergunta com certeza tenho muito prazer a responder terminado? sabes quando te chateias no trabalho ou tens uma dificuldade financeira? sabes quando não suportas a pessoa que está ao teu lado ou te irritas com os teus filhos? e se dissesse que faz tudo parte do plano? e se soubeses como deverias agir para mudar tudo à tua volta? agora já podes saber o oráculo astrocartomância não só te vai explicar porque estás a passar por aquela situação como te orienta para que podes mudar em ti e que se vai refletir fora de ti oráculo astrocartomância base celeste 36 cartas astrais e manual explicativo a resposta da vida nas cartas adquira já o teu exemplar em anamacieira.com e aí e aí